O mundo sempre vai exigir de nós Preciso de salvação para o Senhor Contrar o tamanho da minha dor Reconheço a minha insignificância Sem o Seu amor, a minha arrogância eu já percebi De olhar as coisas que nunca exigem O amor que nos ensinou Foi a herança que nos deixou